Quando ouço Quando ouviu o Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o Filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu o Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois chorarão Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim Que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o Filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força E dizer sim E deitar-se Sobre as pedras do altar Oh, 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 oh Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Tu és se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Ele é o Deus da Tua salvação, querido Tu és o Deus da minha salvação Tu és o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Te declaro aleluia 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 Perda Tua voz Toca-te aleluia 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 Se o mar me submergir a Tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és Senhor Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Nossa querida Deixa eu dizer algo pra você, minha amada Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez Se o mar me submergir A Tua mão vai me trazer à tona pra respirar O mar submergir não é uma certeza É uma possibilidade Pode ser que isso aconteça ou não Mas a mão do Senhor te trazer à tona pra respirar Não é uma possibilidade É uma certeza, querido É uma certeza A mão dele vai te trazer à tona pra respirar Em qualquer situação que você esteja Mas deixa eu dizer algo Pense comigo aqui, querido Quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Geralmente a gente grita Por alguém que está longe E aí pra essa pessoa nos ouvir A gente grita o nome dele Ô fulano de tal O texto fala que quando Pedro começa a afundar Ele grita pelo nome de Jesus Porque às vezes é assim, querido Diante da tempestade E o medo que tenta se instalar no nosso coração Às vezes parece que ele está longe Às vezes parece que Jesus está distante Às vezes parece que não vai dar tempo dele Nos socorrer, dele nos ajudar Mas ouça O texto diz que quando Pedro grita pelo nome de Jesus Jesus não vai andando na direção de Pedro O texto diz E Jesus estendendo a sua mão Segura a mão de Pedro Para Pedro parecer que estava longe, querido Mas eu e você nunca estaremos longe o suficiente Das mãos do Senhor, querido Ele nunca estará longe de mim, de você A gente vai estar sempre ao alcance da mão do Senhor Eu não sei como está sendo pra você Passar esses dias de quarentena De pandemia, de doença E talvez dentro da sua casa Talvez de pessoas que você conhece Talvez você conheça pessoas que até infelizmente Já morreram Já faleceram Estão no hospital E você está com medo disso tudo Não sabe o que fazer Nem sabe pra onde ir E parece que no meio disso tudo Deus está longe Mas eu quero te dizer Deus está aí agora com você Dentro da sua casa Deus está com você Talvez até dentro desse hospital Aí se você está no hospital agora E a mão do Senhor Vai segurar na tua mão agora Eu declaro que a mão poderosa Que a mão que cura Que Sara Vai tocar em você Está tocando na tua vida Na tua família Agora em você Que está deitado Nessa cama Nesse leito Eu declaro a mão do Senhor Está te tocando agora Você não está longe Da mão dele E ele vai te trazer A tona pra respirar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu declaro essa palavra E você vai chegar do outro lado Amém Cante comigo Esse refrão Dessa canção Se o mar Se o mar Me sumergir A tua mão Me traz a tona Pra respirar E me faz andar Sobre as águas Cante isso pra você Pra tua alma Diga Tu és O Deus da minha salvação És o meu dono Minha paixão Minha canção E o meu louvor Na sua casa Diga comigo Aleluia 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 Amém. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra. Ah, montanhas e mares declaram quem Tu és. Tu és Senhor e Rei. Governa e sobre o universo justo e fiel. Vestido de glória e poder, coroado estás. Para sempre reinarás. Prostrados aos Teus pés. Erguemos o Teu santo nome. Em adoração. Nos entregamos a Ti. Toma o Teu lugar e habita entre nós. Ó Santo Deus. Amém. 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 Acima de todos Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem Tu és Tu és Senhor E Rei Governas Sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória E poder Coroado estás Pra sempre Reinarás Prostrados Aos Teus pés Erguemos Oh E habitar Entre nós Digo Ó Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Santo Deus Ó Santo Deus Santo 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 Deus Santo Ó Ó Ó Tu Tu és Santo 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 Ó Toda Toda a terra Onde houver Onde houver Onde houver Onde houver Uma mão erguida Agora Visita Senhor Eu Adoro o nome do Senhor Adoro o nome do Senhor Yeah 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 Eu quero desafiar você de casa Eu não sei em que posição você está agora Se você estiver sentado Eu quero te desafiar a erguer as suas mãos Eu disse que Deus habita no meio dos louvores Eu disse que Deus habita no meio dos louvores E eu quero te dizer Se você adorar o Senhor em espírito e em verdade Ele começa a se manifestar aí na tua casa agora Agora, agora Esteja você onde estiver Esteja você em Angola ou em Moçambique Esteja você em Milão Esteja você na Europa Esteja você em Lisboa Com os irmãos em Nova York Com os irmãos na Flórida Com os irmãos em Toronto, no Canadá Que disseram que estariam assistindo Levanta a tua mão aí agora, querido Abra a tua boca E começa a adorar ao Senhor Junte-se aos anjos de Deus Junte-se aos anjos de Deus Que agora declaram Tu és santo 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 Aleluia, Seu desejo é o nosso coração, Senhor Nós queremos mais, nós queremos mais, Senhor Leva-nos, Senhor, a este lugar de comunhão contigo, meu Deus Render a Ti adoração e derramar meu ser É o que meu coração deseja toda manhã Te imaginar é me inspirar pra Te dizer Sou apaixonado cada vez mais por Ti Senhor, Tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Peça isso, querido! Peça isso a Ele! Leva-me além Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Leva-me além Eu quero Leva-me além Que a minha vida flua mais da Tua unção Mais o Teu poder Mais o Teu poder É o que meu coração deseja toda manhã Te imaginar Te imaginar Te imaginar É me inspirar Pra Te dizer Pra Te dizer Estou apaixonado Apaixonado Cada vez mais por Ti Por Ti Senhor, Tu és incomparável Teu nome é maravilhoso Peça isso a Ele! Leva-me, Senhor! Leva-me além Oh, leva! Leva-me além A um nível mais profundo A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Leva-me além Diga a um nível A um nível A um nível mais profundo De intimidade contigo, ó Senhor É o que nós queremos É o que nós queremos Leva-me além Leva-me além Eu quero Eu quero Leva-me além A montanha A montanha mais alta Do que eu Yeah Que a minha vida flua Não há mais Da tua unção Mas do teu poder Eu quero Eu quero Ele no seu plano perfeito Para que a gente Para que a gente consiga Pai Se você deseja Se você deseja Contigo, ó Senhor Contigo, ó Senhor Mais do teu poder Mais do teu poder Mais do teu poder Mais do teu poder Quero ir além Eu quero 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 Lembra, Senhor, juraste o Teu amor E nada pode mudar o que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os Teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Tu és o mesmo, Senhor Tu és o mesmo Deus O mesmo Deus que não se esqueceu de Daniel na cova dos leões O mesmo Deus que não se esqueceu de Sadraque, Mesaque e Abed-Nego Naquela fornalha Acaso pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ah, querido, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei de Ti Assim diz o Senhor Aleluia Ele nunca se esqueceu de nenhum dos seus Ele nunca se esqueceu de nenhum dos seus Meu amado, Ele tem o Teu nome escrito, gravado em Suas mãos Você que está agora num leito de hospital, ouça isso Ele tem o Seu nome escrito, gravado em Suas mãos Você que acabou de perder o emprego, lembra disso Ele tem o Seu nome escrito, gravado nas Tuas mãos E quando Ele levanta a destra, pra abençoar O Teu nome está lá Creia, creia, creia O Senhor está te levantando em Seu favor O Senhor está levantando as Suas mãos poderosas E Ele está liberando cura Aqueles que precisam de cura Ele está liberando libertação Aqueles que precisam ser libertos Ele está quebrando cadeias De cativos, de oprimidos Ele está arrancando a depressão Do espírito amargurado Ele está quebrando com todo o burnout Ah, querido Levante-se, levante-se, levante-se Em nome de Jesus Levanta a Tua mão agora E faça esse clamor É Ele que te pede É Ele que te diz Clame, 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 clame Clame, clame Lembra, Senhor Juraste o Teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez E faz mais uma vez Os Teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Lembra, Senhor Juraste o Teu amor E nada pode mudar E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez Os Teus sinais E saberão E saberão Que ainda és o mesmo Deus Aleluia 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 Teu fim Não é o que Deus Sonhou pra Ti Não podes aceitar Ver Tua família Se acabar Tua esperança Se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil Crer que sim Se tudo em volta Diz que não E a angústia Te faz esquecer De tudo o que Deus Prometeu Que sobre a Tua vida Estão As mesmas bênçãos De Abraão Bendita será Tua casa Benditos serão Teus filhos E Deus Engrandecerá Teu nome Não Este não pode ser Teu fim Não é o que Deus Sonhou pra Ti Não podes aceitar Ver Tua família Se acabar Tua esperança Tua esperança Se apagar Tua fé esmorecer Sei que é difícil Sei que é difícil Crer que sim Se tudo em volta Diz que não E a angústia Te faz esquecer De tudo o que Deus De tudo o que Deus Prometeu Que sobre a Tua vida Estão As mesmas bênçãos De Abraão Bendita será Bendita será Tua casa Benditos serão Teus filhos E Deus E Deus E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será Tua casa Benditos serão Teus filhos E Deus E Deus engrandecerá Teu nome Bendita será Bendita será Tua casa Bendita será Teus filhos E Deus engrandecerá O Teu nome Bendita será Tua casa Bendita será Bendita será Teus filhos Teus filhos E Ele engrandecerá Teu nome Teu nome Teu nome O que eu faço é pra Ti, Senhor A Tua presença é o meu prazer, Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Teu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença É o meu prazer É o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor Mais e mais Do santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Oh, 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 oh Oh, oh, oh No santo dos santos No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer 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 Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Senhor, declaro o santo dos santos No santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas É o meu abrigo, meu lugar secreto Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, Deus Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor Os sonhos Os planos, Senhor Foi Deus aquilo que um dia já foi festa e hoje É luto, é tristeza, Senhor Traz de volta, restitui, Senhor Nos restitui, Deus Esse é o nosso clamor, Senhor Nos restitui Os planos que foram embora O sonho, o sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor Ouça o nosso clamor Os planos que foram embora O sonho, o sonho que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão, erga um clamor Restitui, eu quero de volta ao que é meu E refrigera-me Sarame E põe teu azeite em água Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão Não cesse de falar Não cesse de pedir Clame Grite se for preciso Dizendo, Senhor Restitui aquilo que foi roubado, Senhor Derrama o teu azeite em minha dor E sarame, Deus Oh, sarame, Senhor O Senhor Claricante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao que clamar Criar Criar Porque o poder e o clamor podem ressuscitar Chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor Não se preocupe com quem está ao seu lado Não olhe para os lados Olhe para cima E clame ao Senhor Oh, Senhor Restitui Assim como foi com a vida de Jó, Senhor Restitui a minha vida também, Deus A minha casa A minha família, Senhor Os meus sonhos, Deus Restitui Clame ao Senhor Oh E canta ao abaixo E anda ao abaixo Clame 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 Oh Oh, Senhor Traz em volta, Senhor Sara a nossa dor, Deus Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor Oh, Deus Nós precisamos de ti, Senhor Restitui Restitui a tua presença, Senhor A tua presença em nossa vida, Deus Restitui Eu quero de volta o que é meu Restitui Eu quero de volta o que é meu Restitui Restitui Sarame E põe teu azeite em minha dor Restitui E leva-me às águas tranquilas Lava-me, Senhor E refrigera minha alma Restitui E leva-me às águas tranquilas Restitui Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor Nós queremos voltar para os Teus braços O lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído Aleluia Glória em Teu nome, Senhor Vai se aplaudir ao Senhor, o Rei dos Reis Aquele que vai restituir a Tua vida, meu irmão Aleluia Quando ouviu o Filho perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado, em silêncio os dois choraram Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o Filho entregar E o Filho entregar Ser Isaac e deitar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu o Pai lhe perguntar E o Cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu o Pai lhe responder Deus irá prover, seu coração temeu E lado a lado, em silêncio os dois choraram Ao verem chegando o lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir É difícil ser como Abraão e um filho entregar Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar e a alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão e tudo entregar Ser Isaac e deitar-se sobre as pedras É preciso coragem pra subir É preciso ter fé pra aceitar É preciso ter força e dizer sim E deitar-se sobre as pedras do altar Aleluia Aleluia Aleluia